Música Feliz Natal! A abertura da programação natalina de Juiz de Fora teve início na noite de ontem e veio através das belas vozes de um coral formado por crianças e adolescentes com idades de 6 a 14 anos que integram o programa Curumins desenvolvido pela prefeitura Lá atrás, nos bastidores ansiedade e um sentimento de admiração para a maioria desses baixinhos este foi o primeiro contato com um dos maiores patrimônios históricos da cidade o Cine Teatro Central Você já conhecia o Cine Teatro Central? Conhecia suas pinturas? Nunca Muito lindo Muito legal Gostei muito Eles ensaiaram bastante sob a coordenação da banda infantil Tropicada Foram 6 meses de muita dedicação e todos estavam afinadíssimos com as canções na ponta da língua Vem que está chegando o Natal Vem que está chegando o Natal Pois nasceu Jesus o Salvador Quando as cortinas se abriram eles estavam prontos e não decepcionaram o público de cerca de 800 pessoas Os participantes da apresentação de ontem frequentam os curumins de São Benedito Santa Luzia e Santa Rita Um a um eles foram entrando A cantata alegre e divertida contou com a participação de um Papai Noel bem tropical e ainda com uma roda de samba Uma hora e meia de espetáculo foram 16 canções para celebrar a paz, a brincadeira e a chegada do bom velhinho Acompanhado da Mamãe Noel ele esbanjou simpatia e deixou bem claro que este ano não vão faltar presentes e desejou a todos muita paz e saúde Rô, 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 rô Feliz Natal Para os donos do espetáculo uma oportunidade única de reforçar o pedido Eu quero uma bicicleta Ou uma caneca O Natal eu quero um material escolar É bem verdade que todos querem brinquedos, roupas, materiais escolares mas o mais importante esses baixinhos já pediram Muito amor, muita paz, muita saúde muita felicidade E nesta quinta-feira tem mais A temática da apresentação será a mesma Só que desta vez com os integrantes dos Curumins de Benfica São Pedro Vila Esperança e Olavo Costa Os ingressos podem ser adquiridos gratuitamente na sede da Funalfa no Parque Alfield Quem compareceu se emocionou com o grande talento dos meninos do Curumim Achei lindo, maravilhoso Foi uma coisa muito linda mesmo Eu adorei Eu nunca tinha visto uma coisa tão linda assim Muito lindo, um belo trabalho Lindo Muito emocionante Com certeza Muito bonito Música A um menino A um moleque Olhando sempre no meu coração Toda vez que o adulto balança ele vem pra me dar a mão A um passado no meu presente O sol vem quente lá no meu quintal Toda vez que a bruxa me assomba o menino me dá a mão Tchau 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 Tchau